Olá meus amigos do esporte, estamos chegando mais uma vez na apresentação de Esporte Mais aqui para você com imagens de produção de Orlando Tavares e hoje estou com o Zé Olímpio Soares, vice-presidente da Federação Togatense de Futebol, que vai explicar o porquê que os outros anos eram mais complicados que o Zé Olímpio, não tem nada disso. Na realidade, como você afirmou, por exemplo, nessa competição nós divulgamos a tabela ainda no mês de novembro. E é um prazo até bastante longo, até para cumprir a lei, que o prazo é 60 dias. E nós acreditamos que é importantíssimo o time ser organizado nesse prazo, que é bastante longo, mas sempre os clubes deixam, alguns deixam para a última hora, para escrever seus atletas de última hora, e dessa vez nós pegamos firme ali, mandamos circular, inclusive que não vão ficar mudando os jogos, fizemos a última revisão, dando oportunidade para os clubes opinar, aqueles que têm um mando de campo, e vamos iniciar o campeonato desse sábado. Aqueles que se organizaram com antecedência, olhando os prazos legais, vai conseguir possuir a equipe completa em campo. Aqueles que não se organizaram podem ter problema e não conseguir colocar a sua equipe completa. Mas o mais importante é que eles poderão ir inscrever seus atletas, aqueles que não conseguiram para esse final de semana, podem inscrever na outra semana e assim sucessivamente até terminar a primeira fase. Mas para essa primeira rodada é obrigatório ter no BID jogadores já na quinta-feira? Ou não tem prazo? Não, o BID pode sair até na sexta, mas o registro, o protocolo do contrato geral, tem que dar entrada na federação até amanhã às 18 horas. Até na segunda-feira às 18 horas? Nessa quinta-feira às 18 horas. Certo, quem não entrar com essa documentação está fora? Não tem time para entrar em campo, e aí? Eu não posso prever isso, eu só posso observar isso logo após às 18 horas. Certo. Aí vamos analisar e vamos saber aqueles que realmente têm condição de jogo, os atletas têm condição de jogo. Certo. Se acaso utilizar alguém que não tem condição de jogo, com certeza tem o tribunal que é o órgão competente para analisar as sumas, os documentos do jogo e está tomando as providências. Agora quanto ao BID, saindo na CBF até sexta-feira, não só nessa primeira rodada, mas todas as rodadas, sem problema nenhum. O atleta tem total condição de jogo, desde que esteja escrito até essa quinta-feira às 18 horas. Certo, certo. Outra coisa, o Amador, é preciso ir para a CBF ou já resolve aqui? A quinta-feira é realizada? Não, qualquer categoria. Qualquer categoria, a partir do sub-14, tem que estar no vídeo da CBF para poder ter condição de jogo. Essas outras categorias, até 13 anos, aí é só aqueles clubes que vê algum talento, que pode ser o garoto de ouro da equipe, que pretenda ter vínculo com o clube, eles podem escrever, de qualquer idade, junto à federação, que encaminhará a CBF, deixando de solstado. Eu sei que o Zé Luiz, ele não é de escorregar não, ele vai ver de escorregar, vamos começar a partir de agora. Por que o Paulo está na tabela até hoje, se todo mundo já sabe que o Paulo não vai participar de campeonato? Olha, nós aqui, nós tratamos aqui junto com o nosso filiado, junto com o órgão maior, que é a CBF, nós tratamos tudo através de documentos, tudo oficializado. E a partir do momento que algum clube oficializar a sua desistência, com certeza nós vamos tomar providência. O Palmas ainda não fez isso? Não, de maneira alguma, o Palmas está na tabela, porque nós não recebemos nenhum documento contrário a isso. Não só o Palmas, mas todas as equipes que estão na tabela, porque não manifestaram nenhum tipo de desistência. Então, se não houver a manifestação, não temos como nós tomarmos qualquer tipo de providência contrária. E o Palmas tem prazo para desistir e alguma coisa dessa semana, até quinta, sexta, como é que é? Olha, o clube tem que desistir dentro dos prazos legais. Certo. Tá? Então, de qualquer maneira, eu não quero falar sobre o Palmas e nem... Até porque eu não trabalho com possibilidade. Certo. Então, vamos aguardar o desenrolar aí, o desenrolar da sequência do campeonato, aguardar às 18 horas de amanhã, para ver que os atletas estão inscritos, os clubes que estão legais e aptos a participar da convenção. Até nesse momento, todos que estão na tabela estão aptos a participar na federação, que estão legais, perante a federação e perante a CBF. Bom, o clube que não participa do campeonato, mas ele está na tabela, qual é a condição dele? Olha, se o clube pedir licença, ele tem dois anos de carência. E mais multa de dinheiro? É, tem mais uma multa. De quanto? E eu não me recordo agora a multa, tá? Até porque faz tempo que não existe isso aqui, mas eu posso verificar. E eu não quero que exista isso também. Tá. Mas o clube solicitando, dentro dos prazos, com antecedência, então ele solicitando a licença, ele fica com dois anos de carência. Quando consta na tabela, ou depois que o campeonato começou, vai ter que ficar três anos de carência. Mas eu espero que isso não aconteça com nenhum clube profissional, porque há muito tempo não aconteceu. Essa suspensão suspende tudo ou o clube pode continuar com as equipes amadoras, feminino e garotas? É totalmente suspenso, a não ser que forma outra associação amadora, que aí não tem nada a ver com o clube, é outro CNPJ. Aquele CNPJ vai estar suspenso perante a federação, perante as outras federações, inclusive a CBF. Os atletas, a partir do momento que está suspenso, eles não podem ser prejudicados. Eles têm vínculo com algum clube que pegue algum tipo de suspensão. Bom, então agora vamos ver se a realidade é a notícia boa. Vamos falar do campeonato, começa neste sábado, apenas uma partida, 18h30, União de Alagoaína e a equipe do Capital. É um campeonato que vai ser, acho que, mais motivado, porque agora, o ano que vem, são duas vagas na Copa do Brasil. Como é que você está esperando esse campeonato? Olha, eu fiquei super feliz, quando tivemos a notícia que a CBF, procurando motivar e fortalecer as federações, abriu duas vagas para as federações, mesmo que não estejam nas primeiras do ranking. Então, nós temos duas vagas, por campeão e por vice, já consta no regulamento. Então, eu tenho certeza que isso vai motivar bastante o campeonato. Em 2024, nós vamos ter, não só um clube, mas o campeão e o vice com estrutura de disputar um campeonato ainda mais forte. E esse ano vai ser diferente. Vamos recuperar ou ter perdido tanto federação, clubes, atletas e aqueles pessoal que gera renda também aqui para o estado. Você sabe que o futebol gera renda, né? Você vê o pessoal de restaurante, da rede hoteleiro, o transporte, o pipoqueiro, aquele que vende o picolé da porta do estado. Então, o futebol gera renda. E eu tenho certeza que nós vamos recuperar aquele tempo perdido para todos os segmentos do futebol, como está acontecendo também nos outros segmentos da sociedade. Eu falei que estava dizendo, mas só mais uma perguntinha. Eu sempre tenho dito, Zé Luiz, que aqui no Tocantins, na arbitragem nós estamos em categoria A, porque é demonstrado pela federação. E os clubes precisavam acompanhar a arbitragem, que está bem abaixo. Quando é que nós vamos ter, então, esses clubes acompanhando aqui a nossa arbitragem? Parabéns, porque os nossos atos realmente estão no primeiro nível aqui no nosso estado. Exatamente, o Zato é nosso orgulho. Você vê que a credibilidade da nossa comissão de arbitragem, junto à CVF, e junto à motivação que os próprios atos têm, fizemos uma parceria com a CEDUC. Hoje, o Zato vai ter o diploma, é um formando igual o outro aluno de qualquer segmento. O engenheiro, o médico, entendeu? Então, o Zato, através, fizemos, já tinha havido dois polos, que foi Palmas e Tocantinópolis. E agora, esse formando agora, que o curso já dura mais de um ano e meio, quase dois anos, nós começamos com 150 árbitros, era 50 no polo de grupo e 50 em Paulo e 50 na Higuaína. Aqueles que realmente reuniam condição e seguiam até o fim, aqueles que se dedicaram, chegou no final 47, que é um número bem expressivo, a maioria super jovem, que vai estar renovando a nossa arbitragem. Então, pode ter certeza que foi um passo muito grande e o Zato nosso é muito bem visto pela Comissão Nacional. Tanto é que, nesses últimos dias, três FIFA tiveram aqui presente. Veio um para o Polo Norte, que foi em Augustinópolis, a pré-temporada. Tem dois que vão estar aqui também, agora, na pré-temporada daqui. E vai ter a do Sul, que possivelmente vai sair do EREC, com certeza vai ter outra expressão nacional aí, dando o curso. E nós temos aqui, no nosso estado também, que nos orgulha muito, o presidente da comissão. Ele está apto a dar curso em qualquer lugar do Brasil. É um dos mais preparados e admirados pela CBS. E já deu vários cursos, atua também através do VAR. Então, é show de bola. A nossa arbitragem está comandada por uma pessoa super competente, que está apta a dar curso em qualquer lugar do Brasil. Ok. Muito obrigado, José. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço aos amigos do Esporte Bairro. Beleza. Nós estamos concluindo, então, mais um programa Esporte Bairro. conversando com José Wilson, José Wilson, superintendente, vice-presidente da Federação da Comunidade do Futebol. Um abraço e até a próxima. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. O seu almoço merece o melhor pedaço. O seu almoço merece o melhor churrasco. Obrigado.